Eu sei que foi você. Como é que é? Foi você que matou a Delfina. Qualquer escritor gostaria de ter você como personagem. Você lembra de Dona Bernarda uma senhora passeando com um cachorro? Não sei do que você está falando. Ela está internada, mas os médicos disseram que ela vai ficar boa. Ela vai depor contra você. Tanto tempo tentando se passar por vítima. Tentando me confundir. Tentando jogar a culpa no Delamare. Você inventa as coisas. Não é à toa que você é escritor. Essa história não acabou. Eu fui suspenso por sua causa. Mas eu vou voltar para a polícia. E vou provar que você é um assassino. Você se lembra do seu livro, Trápola? Aquela mulher se mata com um tiro no coração. Com revólver calibre 22. Você disse que foi morte instantânea. Ela não sofreu nada. Nem mesmo se sujou de sangue. Você acha que é assim mesmo? Aquilo é um romance. Na vida real não deve ser muito diferente. Delfina, aquilo é um romance. Eu não sei se é ou não doloroso. Pode ser que seja. Não para com essa história. Ela me disse, aparentando calma e sangue frio, que estava com leucemia. Ficamos horas discutindo. Eu quis fugir. E houve até um momento em que senti vontade de morrer para escapar da tortura mental a que ela me submetia. Eu te amo. Compreendi que matá-la seria um gesto de amor da minha parte. De generosidade. Essa é a verdade. Não me olha assim. Eu não posso fazê-la voltar a viver para morrer de câncer. Se você quiser, eu vou agora mesmo contar tudo ao Guedes. Eu vou me entregar à polícia. A vida para mim já não vale mais nada. Pareço sem ti nada. Pareço sem ti nada. Eu quero me marcar. Eu quero me marcar. Minha existência. Não posso parar.